Seja bem-vindo ao Marista Sagrado Coração de Jesus. Da fachada ao interior, é a harmonia que você encontra neste espaço dedicado a ampliar a visão de mundo dos alunos. Desde o primeiro passo, você encontra carinho e acolhimento. Na educação infantil, as salas estimulam a curiosidade, a criatividade, a interação e a investigação. São diversos projetos e vivências que utilizam várias linguagens para trazer significado ao aprendizado. Os professores valorizam a personalidade individual de cada aluno, dando atenção total e direta para todas as crianças, sem esquecer da liberdade para explorar o mundo à sua volta. E falando em liberdade, nada melhor do que despertar a curiosidade e o amor pela natureza desde cedo, como em nossa horta. No ginásio, também há muito espaço para os alunos estimularem novas descobertas, a socialização e as relações de confiança e respeito, sem deixar a diversão de lado, é claro. Nossas salas são amplas e permitem que os alunos pratiquem muitos esportes e atividades culturais, além de contarmos com aulas complementares para os futuros atletas e artistas. Dá para notar que cada espaço foi pensado com muito cuidado, tudo para favorecer a acolhida, a investigação, o afeto, a expressão criativa e a coletividade, principalmente na hora da refeição. Já aqui no parquinho, acontecem as brincadeiras lúdicas das crianças. O pátio conta com um amplo espaço. É neste ambiente a céu aberto que os alunos se encontram em períodos de intervalo para uma conversa ou mesmo uma brincadeira. Isso estimula o convívio em sociedade. No Marista Sagrado Coração de Jesus, os alunos do Ensino Fundamental podem se desenvolver com muita autonomia, experimentando na prática o que aprendem dentro e fora da classe. Nossas salas de aula são ambientes de aprendizagem para a construção e também para a desconstrução de conhecimentos, linguagens e discursos, além do domínio da leitura e da escrita. Dentro da proposta pedagógica, os alunos estimulam o conhecimento aprendendo uma nova língua. Vamos muito além da conversação e da escrita, contando com uma metodologia imersiva e lúdica. Por meio de projetos e vivências, os alunos passam por experiências que vão levar para toda a vida. No laboratório, os alunos fazem investigações e experimentações para entenderem na prática o que foi aprendido dentro da sala de aula. Sempre de portas abertas, assim é a nossa pastoral. Local onde todo mundo pode se conectar com o seu interior, celebrando a vida e a fé. Este é o Marista Sagrado Coração de Jesus. Até a próxima visita!